Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Então, estou aqui com um canto de PVC de 150 milímetros, equivalente a 6 polegadas, e eu cortei 28 centímetros para fazer a nossa luminária, ou seja, o nosso abajur. Então, aqui estou com o molde, se você quiser este molde, ele está no meu blog, e o link vai estar na descrição do vídeo. Então, todos os moldes que eu usar neste vídeo, vão estar no meu blog, e o link eu vou deixar aí na descrição do vídeo. E lembrando que este molde foi impresso em impressão a laser, e aqui eu vou usar o thinner, que nós vamos passar na folha aqui, que está voltada para o cano. E o desenho vai passar para o cano, perfeitamente, porque ele é uma impressão a laser, ou seja, é uma impressão com toner. O toner, para quem não conhece, é aquele pó que a impressora passa para o papel na hora da impressão, e por isso chama impressão a laser. Então, aqui, vocês viram que a folha não fez a volta completa no cano. Então, para isso, eu estou emendando aqui, vai dar uma emenda perfeita. Então, agora, vamos mostrar aqui como ficou, ficou perfeito, a emenda ficou legal. Bom, agora, nós vamos colocar aqui a borboleta. A borboleta aqui nesses dois vãos, e nós vamos encaixá-la aqui nesses dois vãos, e ela vai ficar um pouco inclinada. Então, eu vou prender aqui a folha, e vou passar aqui o thinner. Lembrando que o thinner que você passa tem que ser um thinner forte, que é aquele thinner que o pessoal usa para pintura automotiva, porque outro tipo de thinner não funciona, porque esse thinner é um thinner forte para pintura automotiva, por isso que ele é perfeito para fazer esse tipo de trabalho. Então, depois de um minuto, você já pode retirar a folha, e o desenho está perfeito. Bom, agora, eu vou fazer uma marcação, que nós vamos cortar o cano aqui em diagonal. nós vamos fazer esse corte, que vai dar um aspecto bem abstrato para a nossa luminária. Vou fazer aqui as antenas aqui da borboleta. Aqui eu vou usar uma micro-retífica, com a ponta diamantada ultra fina, e aqui eu vou usar na velocidade 5. E aqui eu vou fazer primeiramente os cortes de dentro da nossa borboleta, e depois vou fazer os cortes por fora. Então, você sempre começa fazendo os cortes por dentro. E lembrando também que você vai cortando, e já retirando a rebarba, para facilitar depois, na hora da limpeza. Então, aqui já fiz todos os cortes por dentro da nossa borboleta, da asa da borboleta. Agora, eu vou fazer aqui o corpo e a antena da nossa borboleta, e para isso eu vou fazer pequenos furinhos, só para fazer a marcação do corpo da nossa borboleta. Que é bem simples. Agora, eu vou fazer esse corte aqui em diagonal que nós fizemos, que vai dar aquele aspecto bem legal para a nossa abajur, a nossa luminária. Então, prontinho. Agora, vamos cortar aqui essa parte de baixo. Essa parte de baixo é onde vai ficar aqui os cristais, os cristais de acrílico, que nós vamos colocar quando nós estivermos finalizando a nossa abajur, a nossa luminária. Agora, eu vou fazer esse corte, que vai ser... que vai ter as pontas aqui, vai ficar bem bacana. Então, observa as pontas, que dá um efeito bem legal para a nossa luminária. E agora, aqui, eu vou cortar a asa. A asa, que depois nós vamos modelar, nós vamos modelar com o soprado térmico, e vai dar aquele efeito 3D para a nossa borboleta. Então, aqui, eu já cortei as asas. Bom, agora, vamos fazer aqui pequenos furinhos, só para destacar a nossa borboleta. Nós vamos fazer em volta de toda a asa da nossa borboleta, que vai dar um charme para a nossa borboleta, vai ficar bem estilosa. Agora, vamos fazer aqueles vazados, aqueles cortes vazados, em volta de toda a borboleta. Então, observa que é bem simples. São cortes pequenos, são cortes sem segmentos, são cortes abstratos. Observa que é muito simples. Então, você vai fazer em volta de toda a nossa borboleta. Então, observa agora como ficou. Eu já terminei aqui os cortes. Observa que ficou muito, destacou bem a nossa luminária, o nosso abajur. Vou usar aqui uma lixa 120, uma lixa d'água. Nós vamos lixar toda a nossa luminária por dentro, por fora, retirar todas as rebarbas. Prontinho. Agora, para finalizar, nós vamos usar aqui uma escova de roupa, que ela vai tirar aqueles pequenos, aquelas pequenas sujeiras, aquelas pequenas rebarbas, que na hora que você vai lixar, ela fica. Então, com a escova, ela tira tranquilamente. Bom, então, aqui está prontinho. Agora, nós vamos usar o soprador térmico. Nós vamos modelar aqui a asa da borboleta. É muito importante você também usar uma luva de proteção, quando você for usar um soprador térmico, para não ocorrer risco de você queimar. Então, observa que é bem simples, com o soprador térmico. E lembrando que se você não tiver um soprador térmico, você pode usar um secador de cabelo forte, ou usar a chama do fogão. Então, aí ficou pronta. Observe que ficou muito bacana. Deu um efeito 3D para a nossa borboleta. Então, aqui nós vamos passar para a segunda etapa, que é a parte de dentro da nossa luminária. Então, aqui é um cano de PVC de 100 milímetros. Eu cortei 32 centímetros. E aqui eu estou fazendo aquele corte em diagonal. que vai dar aquele efeito abstrato para a nossa luminária. Então, prontinho. Já fiz aqui o corte. Agora, nós vamos fazer aquele processo de pequenos cortes abstratos em todo o cano. Ou seja, nós vamos fazer todo esse cano com esses cortes abstratos. Com esses cortes vazados. Sem segmento. É um abstrato. Então, não tem segmento. Você pode fazê-los do jeito que você quiser. Então, estou quase terminando. Observe que é bem simples. Não tem mistério. Você corta tranquilamente. Eu sempre uso a ponta diamantada. Então, observa que eu terminei. E agora, nós vamos fazer pequenos furinhos aqui em uma distância de 3 centímetros de distância de um do outro. Onde nós vamos colocar aqui os cristais. Ou seja, os cristais de acrílico. Agora, nós vamos lixar para retirar aqui as rebarbas. Então, aqui já finalizei. Então, estou aqui com um cano de 50 milímetros. Eu cortei 26 centímetros. E também estou aqui com um cano de PVC de 150 milímetros. E eu cortei 3 centímetros. Nós vamos fazer aqui a base para a nossa abajur. E aqui também uma chapa de PVC. Então, se você quiser aprender a fazer a chapa de PVC, tem um vídeo ensinando no meu canal. É só dar uma procurada lá que você vai achar. Então, aqui eu vou fazer uma marcação de duas tampas aqui para a nossa base. E aqui eu vou fazer a marcação do cano de 50 milímetros. Então, prontinho. Agora, eu vou cortar aqui as nossas duas tampas. Vou cortar essa tampa aqui da 50 milímetros. E agora, a outra tampa. Então, prontinho. Já estão cortadas aqui as tampas. Então, agora é só fazer a montagem aqui da nossa base. Mas antes, vou fazer aqui uns pequenos furos aqui no cano de 50 milímetros. Para passar a fiação. E pra isso, eu vou usar aqui um fio paralelo de um milímetro. Nós vamos passar aqui por dentro. E agora, eu vou ligar a outra parte. Então, prontinho. Agora, vamos passar aqui um pequeno furo aqui nesse pedaço de cano de 150 que eu cortei 3 centímetros. Nós vamos passar aqui o fio por dentro. Vamos alargar mais um pouquinho aqui esse pequeno buraco que nós fizemos. Agora, você passa o fio e pronto. Agora, eu vou usar aqui uma super cola instantânea. Nós vamos colocar aqui a tampa. Colar a tampa de baixo primeiro. Então, prontinho. Agora, vamos colar aqui o cano de 50 milímetros que é a base aqui da nossa do nosso abajur. Então, prontinho. Agora, vamos passar aqui a tampa de cima. vamos colar a tampa. E vamos colar aqui também a tampa de cima onde vai ficar aqui o bocal o bocal da lâmpada. aqui eu vou usar uma lixa de tambor que nós vamos fazer aqui nós vamos alinhar aqui as duas tampas para elas ficarem certinhas. Então, prontinho. E aqui eu vou usar uma pedra montada cônica que nós vamos fazer uns pequenos ranhuras aqui na a nossa base. E nós vamos finalizar aqui a nossa base com o bocal. O bocal de porcelana que eu vou colar ele bem na ponta aqui da nossa base. Pra isso eu vou usar a cola. Então, está prontinha. Aqui eu vou usar esses pequenos pedaços aqui de esses pedacinhos aqui da do cano de PVC que nós vamos colocar aqui na bem no topo aqui da nossa nossa base que é exatamente o que vai fixar as nossas duas luminárias. Então, você vai colar elas bem na ponta aqui da nossa base. Esses pequenos pedaços aqui estão em forma de trapézio que você vai colar e ele que vai fixar nossas duas luminárias. E depois nós vamos colar mais quatro pedaços semelhante a esses. Então, prontinho. Você vai colar os quatro pedaços. Então, observa como ficou perfeito. e agora nós vamos fixar a primeira luminária a luminária de dentro que são duas luminárias a de dentro e a de fora. Então, agora é só fixar que ela vai ficar alinhada perfeita e é só colar. Observa como ficou bem bacana e agora é só colar. aqui nós vamos usar outros quatro pedaços só que a medida são diferentes que são seis centímetros por oito e dois centímetros e meio de largura. Então, observa direitinho as medidas que as medidas estão do tamanho exato para encaixar a outra luminária. Observa como que eu estou colando estou colando bem no meio da luminária. observa como ficou ficou muito bacana e agora é só encaixar a nossa segunda luminária que a luminária é do lado de fora observa que encaixa perfeitamente eu vou alinhar aqui para ela ficar bem alinhadinha então o encaixe ficou perfeito observa como ficou agora eu vou colar então nós vamos colar para ela ficar firme bom agora nós vamos partir para os cristais então primeiramente eu vou usar aqui uma castanha média de acrílico e vou usar também uma folha de acrílico e também vou usar aqui os anéis os anéis maleáveis para você colocar aqui os cristais então aqui uma folha grande de acrílico e aqui uma castanha média de acrílico então aqui nós vamos colocar nesses pequenos buraquinhos que nós fizemos e aqui vou usar um alicate para abrir aqui as argolas para nós colocarmos aqui os cristais então o primeiro cristais vai ter a parte de dentro vai ter três castanhas e uma folha então observa que é bem simples a montagem esse material você compra em lojas de bijuteria ou em lojas de artesanato é bem simples não tem mistério só você ir lá e comprar eu comprei esses cristais na grama então eu paguei três reais num pacotinho num pacotinho de de poucas gramas então é melhor você comprar num pacotinho que sai bem mais em conta então observe que a parte de dentro vai ser três cristais três castanhas e uma folha então observa como ficou ficou bem legal e agora vamos fazer a parte de fora a parte de fora vai ser duas castanhas e uma folha observa como que é a montagem essa argola é bem maleável você consegue trabalhar perfeitamente então observa que ficou duas castanhas e uma folha então vai ser a parte de fora então aí já está completa é bem simples a montagem já está montado a parte de dentro e a parte de fora observa que deu um aspecto bem legal para a nossa luminária para o nosso abajur com muito estiloso os cristais valorizaram aqui a nossa luminária e agora vou colocar aqui a tomada e o apagador então aqui já ficou prontinho a tomada e o apagador vou usar aqui uma lâmpada de LED de 4 watts amarela e está perfeita aqui a nossa luminária está prontinha então observa que ficou muito estilosa essa é uma luminária que ficou muito bacana tenho certeza que você vai gostar e ela é bem fácil de fazer uma luminária dessa você pode vender com preço bem bacana acredito que mais do que 200 reais ficou uma luminária muito estilosa bom então esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo agora fiquem com o resultado tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto